Ora, bom dia. Cá estou de novo para falar da rebuixada dos empregados do trabalho dos building mans de construção. Eu cá sou o dono de um business build à casas. Eu estava no meu site em Befferville o outro dia. Estava falando com o electrician, o padre Sofrig. Ele estava me dizendo que ia fazer um brai na casa dele no sábado e para eu passar lá para tomar uma peça. Enquanto eu falava que o padre desse, eu vejo o meu preto moçambicano, o Fabião, ele venha na minha direção, mas ele venha todo desorientado. Eu disse assim para ele. O que foi, cabrão? Patrão, tem um problema. Ah, aquele preto africano, ele não sabe pôr um brigo. As paredes não estão direito. Vai cair nas pessoas, patrão. Vai dar complicação. Ah, aquele mampar está pôr um brigo aqui, um brigo lá. As paredes parece cobre. Está a fazer zig-zags. Eu disse assim para o padre Sofrig. Excuse me. Give me one minute. Eu virei para o preto e eu dei-lhe um estalo lá para o Natal, que ele virou um 360 da grisa de roco-voceiro no chão. Eu falei para ele. Oh, seu bloody bastard. Eu não te avisei para me achar que os pretos estão boldar a casa direta. Eu tenho-lhe um brigo de cada vez, com um pedacinho de semente e uma chocline, que é para a parede ficar estreito calhietas de pôr. O ovo desgraçado, agora vais lá deitar tudo abaixo e começas de novo. E depois piquefa, que é para aplastar tudo em condições. E eu agora vou com o fraco acelerdei-me para tomar umas massagens das chinesas. E quando voltar, make sure que está tudo boldado direto. Eu caço assim. Eu controlo os meus empregados com porrada. Se não fizerem as coisas direitas, eu blacksham-lhe-me. Bem, para hoje é só. Eu volto-te next week com mais uma historiezinha. Um abraço do vosso amigo Manny de São Vicente. Thank you very nice. E good back, good fake. E good back, good back. E aí E aí E aí E aí E aí